Bom, eu agradeço a oportunidade, mas digo que era inesperada essa situação por conta da prematura aposentadoria, tanto do doutor Oleno quanto da doutora Joiesa. De qualquer modo, a equipe trabalhava coesa e assim continuará. O projeto é acabar o mandato, tranquilo, fazendo tudo aquilo que é necessário, não só na parte administrativa, nas promoções, remoções, na movimentação de carreira, mas também agilizando os procedimentos que aqui aportam. Portanto, a ideia é fazer os quatro meses restantes o melhor de todos e fazer a transição para o novo mandato. Estamos à beira de uma eleição para o novo conselho e que eles sejam bem recebidos com a casa absolutamente em ordem. Esse é o desejo e o que é possível fazer em quatro meses.